Bom dia, alegria! Bom dia, diversão! Olha o tamanho dessa galerinha aqui! Gente, eu tô sem conseguir abrir meu olho! Olha só! Dormi era 4 e meia da manhã. Agora são 9 da manhã. Eu tô tipo... Ontem nós fomos pro show, eu voltei e fiquei editando o vídeo. Eu tenho mais vídeos pra editar agora. Vou passar o dia comigo! Eu tô muito feliz, gente. É, eu não consigo abrir o olho ainda, mas eu vou conseguir uma hora ou outra. Bom dia, minha alegria! Bom dia, meu pessoal! Eu fico feliz de ficar na cama da mamãe. Porque ela tem a caminha dela, gente. Olha só! Dormi tanto aqui como... Olha! É tudo caminha, minha gente! Aí de manhã ela vem pra cama e fica na minha cama. Olha o jeito que eu tô andando, gente. Igual zumbi! Ai! Calma, princesa! Mamãe, esqueceu você na cama? Oh, meu Deus! Briga com a mamãe! Presta atenção, mamãe! E nunca mais faça isso! Vocês viram que brava? Gente, olha que engraçado. Eu tô aqui editando o vídeo que eu já vou mostrar pra vocês. E olha só a camiseta que o Fer tá. Olha, amor, uma regata! Que legal! É o recebido! Eu mostro a regata e aí eu olho pro lado, o Fer chega com a regata. E ele fez... Ai, que delícia, amor! Tô com muita fome! Cafezinho da manhã! Todo dia de manhã eu mostro isso no Snap e sempre pergunto. Eu sou a única desorganizada? Quando eu acordo, eu organizo esse quarto inteiro. Aí até o final do dia, eu faço bagunça. Porque aí eu fiz foto, dobrei o look, deixei o look aqui. Aí eu fui pro crossfit e deixei o look aqui. Voltei do show, deixei o look aqui. Ai, todo dia de manhã eu faço isso. Né, baby, Lu? Ó, sapato... Ai, gente, eu sou a única desorganizada desse jeito. Eu mudei o sofazinho pra gravar vídeo, gente! Olha que lindo! Inclusive, hoje eu pretendo gravar uns vídeos aqui e vou usar esse cenário. Ficou mais fofinho, né? Mas ele não vai ficar aqui sempre, não, porque senão fica muito apertado. Ele já já volta pro lugarzinho dele. Ah, mostrei isso no Snap também, gente! A piscina não é aquecida. E essa capa aqui, gente, deixa a água muito quente. E aí é uma tentação. Ai, é super cedo e tá muito gostoso. Ai, é como se aquecesse a água, sabe? Ela deixa muito, muito quentinha. Vale demais a pena, olha. Mas mesmo assim, eu sempre deixo tudo fechado. E essa baixinha sempre fica comigo. Porque não dá pra brincar com o tamanho... Gente, olha só o tamanho dela. Eu uso o número 35 de tênis. E olha só ela do lado. Ela é menor do que o meu tênis. Ai, meu Deus, meu amor. Sabe quando eu tomo café assim? Nunca. Tô falando a verdade, gente. Não sei se vocês vão achar. Olha, tá, isso que bonitinho. É minha meta. Tô começando hoje, primeiro dia. Que é o irmão do Fer, da Oi, William. Que pulou de paraquedas, vocês se lembram. E com meu irmão. Oi. Todo mundo com assim, ó, morrendo de sono. Eu também tô tipo, ai, quero dormir. Agora estamos com o Luiz, da Oi, Luiz. Oi. Ele é meu leitor e faz crossfit também. Ai, chegamos. Amém. Ai, meu Deus, tomara que a aula não tenha começado. Ai, não vou subir aqui, não é? Pronto, encontrou, parabéns. É isso. Gente, a melhor coisa que a gente chegou... E se vocês estão vendo esse peso, eu falei pro Fer... O que que o Fer falou? O que que você falou, amor? Não ia ter. Ele falou, você acha que vai ter peso? Até parece. Não vamos fazer nada de peso. Pá, primeira coisa, olha só, estaciona o carro do lado do peso. E aí, Luiz, no! Bora, 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 vamos, vamos. Gente, já acabou o treino. Eu não filmei muito pra vocês. Quer dizer, o meu irmão filmou tudo pra vocês. Mas eu não filmei a galera conversando, a gente com o pessoal, porque nem todo mundo gosta de aparecer, né? É complicado filmar toda a galera, assim. Não é tô chegando filmando, não. Estamos a almoçar em um lugar que o Fer tá com muita vontade. Na verdade, a gente já veio várias vezes aqui. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como funciona. Deixa eu entrar lá primeiro. Ai, eu já vou abaixando a voz, porque, né? Todo mundo tá olhando. Olha como é legal aqui, gente, porque ele é bem rústico e é comida no fogão a lenha. Olha esse cheirinho. Ai, meu Deus do céu. Esse cheirinho de sítio. Eu amo isso. Vidal, não faz isso. Me ajuda a tirar? Olha a mãe da panela, tá estirando tudo, a tampa inteira. Não precisava tirar a tampa toda. Porque eu vou pegar muito arroz. Nossa, Thales, vai devagar aí. Thales, isso aí é muita caloria. Vou ali colher o limão pra você rapidinho no quintal e já trago o seu suco. Ai, eu adoro isso. E o que importa, gente, é que os cílios estão aqui ainda. Glamour total nesses cílios. Vamos. Ó. Dá esse pedacinho. Toma. Gente, tô aqui treinando pra ser mãe. Essa princesinha Santana Miesa tá almoçando comigo. Tô treinando, tô adorando. Acho que eu dei um pedacinho grande lento pra ela. É, isso é coisa de mãe. Isso é coisa de mãe. A menina não ataca no chão. Ela ataca? E de longe, igual eu tô aqui, ataca? Ei, ei. Ai, Thales. Ai, socorro, meu Deus. Gente, chegamos em casa e esse é o estado. Mami chegou aqui. Todo mundo dormindo no chão. Olha. Eu tô pedindo pra Rafa pegar meu notebook pra eu liberar vídeo porque eu não tenho coragem de levantar daqui. Ai, que linda. Olha que tom. Ai, minha pequenininha. Tá bom o negócio aqui. Vídeo carregou, Fian? Tô esperando o vídeo carregar. Ainda não. Nossa, tu só vai demorar bastante, hein? Acordamos. Vamos brincar. Vamos pular. Gente, do céu, eu precisava tirar aquele cochilo. Eu tava mexendo no vídeo dormindo, sério. Eu tava assim, ó, caindo em cima do notebook porque essa noite nós fomos no show. Aí ela beijando. Nós fomos no show e voltamos muito tarde. Aí eu acordei super cedo, eu tava caindo. Mas já levantei. Era só uma coisa de aquele cochilinho de 40 minutos pra dar vida. Sabe? Pra acordar. Ui, que agendinho. Achei que agendinho. Sabe quanto eu dei? Senta e rinte. Fazendo, menininha. O que que cê tá com a sua mamãe aí? Metidinha. Eu mandei mensagem agora pra minha mãe trazer o Kelvinho pra brincar com ela porque o Kelvinho não fica aqui em casa sem a minha mãe. Neta? Cadê você? O Kelvinho é um grude com a minha mãe, gente. Ele só fica onde a minha mãe estiver. E aí a gente tentou trazer ele, mas não foi sucesso. Aí eu pedi pra ela trazer pra brincar, porque ela tá toda moadinha esperando ele pra brincar. Toda querendo brincar com o Kelvinho. Nossa, algum dia não vai chegar a visita e aí você arruma tudo. Foi isso que aconteceu com ela. Ela vai conhecer a titia dela, a priminha dela. Olha o estado, gente. Eu não tenho dó de deixar a Babalu com roupa, porque se eu, que gosto de ficar em casa assim, soltinha, sabe? De topinho. Por que que eu tenho que deixar ela com roupa? Mas eu só arrumei ela porque minha tia vai vir aqui. Aí a minha tia chega, veio e já solta ela andando. Certeza que eu não sou a única no mundo que faz isso. Como a minha tia tá vindo aqui, eu tô correndo e tô ajuntando a bagunça. Então olha só de coisa esparramada da Babalu. Eu tô ajuntando. Eu acendi a vela pra ficar cheirosinha a casa. Gente, vocês têm muito problema com a internet? Eu tenho muito, muito, muito problema. Há muito tempo. Ai, tô nervosa. Tentando melhorar isso e não melhora, gente. Oi, tudo bem? Eu sou a Rafa. A Thay tá se arrumando. E eu vou gravar um pouco pra mostrar pra vocês. Ela se arrumando. Aqui é a tia Márcia. Tá toda poderosa. E vamos lá ver a Thay. Já assistiu aquele vídeo que a menina tá cantando dela perto aqui? Já assistiu? Eu adoro a Thay. Estava com saudade do meu cabelão. Falei, Rafa, quero bater cabelo no show de hoje, tá? Aí eu tô enrolando só o aplique. Eu tenho esses apliques que é tipo de tic-tac, sabe? E aí eu decidi que eu não queria mais ser dependente deles e parei de usar. Só que agora eu só coloco quando eu quero dar um grau, assim, sabe? Tipo, arrasar, sabe? É isso. Aí como eu vou ver o Luan lindo, maravilhoso. Não tô falando muito alto. Se não, Fernandinho, eu vou ficar chum-chum. E tô gravando. E a minha mãe tá destruindo o meu quarto. Mostra a minha mãe destruindo o quarto, Rafa. Tô, não, mentira. Vai, tia. Tem algo pra prata se defender? Porque, ó... Mentira, mentira. Uma outra tá pegando a outra filha. Eu vou... Eu quero que ela vá com esse short aqui, ó. Não mistura, mãe. É a sua cor? Fica chique. É a cor do verão, senhora. Essas pernas de Vete Zangalo, entendeu? Vete Zangalo. Com essa sainha, gente. É de uma loja muito fofa da internet. Eles me mandam várias roupas que eu sou apaixonada. Essa saia. Essa camisa aqui também, olha. Essa camisa. E é da Fashion Up. E eu amo essa sainha, gente. Olha que fofinha. Eu tô querendo ir com ela, mas ainda não sei. Não sei o que o Fernandinho vai falar dessa transparência maravilhosa. Ah, tá chique. Tá bonito. Eu acabei de liberar vídeo novo e quando eu libero vídeo novo eu fico muito assim nas nuvens. Eu amo liberar vídeo novo. Esse é o momento em que o Fer tá organizando toda a nossa iluminação, gente. E isso tem que ser com ele mesmo, porque ele que vai ver tudo ali na câmera. Então ele tá montando... Ah, não. Eu não vou contar, porque a gente vai gravar um vídeo sobre isso, né, vida? Aham. Chega, gente. Não vou falar mais nada. E eu tô em dúvida se eu vou com essa botinha ou se eu vou com essa botinha. Aí eu perdi a opinião do Fer. E o Fer falou, eu não vejo diferença. Eu nem tinha visto que não era a mesma. Homens. Não entendem de nada mesmo. Uma tem a cor completamente diferente da outra. Como ele pode achar igual? Olá, meninas e meninos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os desafios médios. Já tá aí, já tá bombando. Bom, gente. Já estamos desmontando todo o cenário aqui. Eu tô tirando a minha bota, olha. Porque já estamos atrasados pro show. Não atrasados, mas como hoje é muito lotado e a gente vai ver o Luan. A gente vai entrar no camarim. E aí vai ser legal. Eu conheço o Luan já pessoalmente, gente. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Luan foi uma das pessoas que estourou. No YouTube. E aí quando teve a FanFest o ano passado, ele foi um dos convidados pra estar lá. Pra contar a sua história. E aí a gente conseguiu tirar uma foto com ele, né? E foi bem legal. Gente, tirei o aplique. Olhei no espelho e falei, mo, eu não tô me encontrando. Vou tirar. E aí segundo o Fer, você gostou mais assim, né amor? Aí eu tirei, gente. Ai não. Tava feliz com o cabelão, mas eu não sei. Eu tô mais numa fase de cabelo curto. Quase sendo atropelados, né amor? Tava feliz com o cabelo. Tudo bem? Ah, obrigada. Cari, sim. Tava feliz com o canindrio. Tava feliz com o cabelo conto. Não ficou feliz. Tem alguém que nem tu tira, começou a rega. Vira pra cá que a luz também Não, mas não pare de cara Música Música O prefeito Júnior vai apresentar juntamente comigo, representando vocês aqui nesse banco, achei que vai convidar a Luan Santana, tá certo? Agradecendo a todos os patrocinadores, a todos os apoiadores que não me deram esforços para estar juntamente com o sindicato rural e ao meio de eventos, muito obrigado com o carinho, que Deus abençoe. Música 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 Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração, você é raio de saudade, meteoro da paixão. 3 e 50 da manhã, gente, já tô sem bateria na minha câmera e sem bateria comigo também. Ai, eu já cheguei, gente, eu cheguei correndo, joguei uma água no corpo, coloquei pijama e agora vou tirar minha maquiagem e ó, cama. Ao invés de deitar na cama, não, esses dois ficam deitados aqui no chão, daqui a pouco amanhece o dia e eles estão aqui. Vamos, neném, levanta. Eu gosto que é isso, né? Eu também, dá a mão, vem, vamos. Escovar o dentinho, vamos, vem, toma banho, vem. Esforça. Eu tô tirando minha maquiagem, gente, com óleo de coco. E esse já é o meu segundo vidrinho. Eu tô apaixonada. Tem um outro produtinho que eu tô usando, da L'Oreal, que eu amo, que é a água. Água, como que é o nome dela? Água, ai, não vou lembrar agora de cabeça, mas ela tá na minha mala. Eu até quero gravar um vídeo de favoritos pra vocês, mostrando. Eu amo também aquela água. Vocês gostaram de passar o dia comigo? Eu amei passar o dia com vocês. Eu quero gravar isso muito mais outras vezes. Me contem aqui nos comentários se vocês querem que eu grave mais vídeos assim. Um dia comigo foi um dia longo, né, gente? Acordamos às oito. Ai, abre o olho, menina. E estamos indo dormir às quatro da manhã, né? Então, dia longo, dia legal. E hoje é sábado por aqui. Então, sábado é sempre o meu dia de descanso, dia sem trabalho. Por isso que vocês viram que eu fiz super off por hoje, né? E é isso, gente. Ai, tá tirando o batom. Vou escovar os meus dentes e vou puxar um ronco. Isso é tão... A vó puxar ronco. Um beijo beijo. Boa noite, gente. Eu amei passar o dia com vocês. Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal e me contar se vocês querem mais vídeos assim. E babalu, babalu, vai pra sua cama sem vergonha. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.